Go for Gold Go for Gold O sistema contará automaticamente o número de jogadores Quando chegar a seis jogadores, que é o requisito mínimo para que se dê início a um jogo O mestre da sala pode decidir se o jogo começa ou não, sem esperar até que ela esteja cheia No início do jogo, o sistema dá um papel aleatoriamente para os jogadores E aparecem símbolos que identificam cada papel ao lado de seus nomes Assassinos e detetives são os únicos que podem ver a identidade de outros jogadores Contanto que um tenha mesmo papel que o outro Jogadores civis não podem ver nenhum símbolo que indica os papéis Ninguém sabe a identidade do médico e do sniper além deles mesmos Eles são apenas civis aos olhos de outros jogadores De noite À noite, detetives podem inspecionar qualquer jogador E o resultado só pode ser visto pelos próprios detetives Ao mesmo tempo, assassinos podem escolher qualquer jogador para matar Se houver mais de um detetive ou assassino, será feita uma eleição para decidir qual alvo escolher Se ninguém conseguir mais que a metade dos votos, nada acontece Ou seja, o detetive não inspecionará ninguém e o assassino não matará ninguém Civis não podem nem falar e nem fazer qualquer outra ação à noite Enquanto que os detetives e assassinos podem conversar em seus próprios canais privados Médicos podem dar uma injeção a qualquer jogador à noite Se esse jogador for morto na mesma noite, ele ou ela então reviverá Do contrário, a injeção será considerada uma injeção vazia Qualquer jogador que receber duas injeções vazias morrerá Snipers podem atirar em qualquer jogador à noite Os disparos ignorarão o efeito de cura das injeções do médico Durante o dia, todos os jogadores podem conversar e votar livremente Quando acaba o tempo, o jogador com mais votos será linchado Cada jogador tem no máximo três chances de votar novamente Da mesma forma, para fazer um linchamento, é necessário que mais da metade dos jogadores vote Se um jogador não receber mais que metade dos votos, ainda que tenha mais votos, ele ou ela não será linchado Papéis dos personagens Detetive O detetive pertence ao lado do bem e leva os civis à vitória Eles podem inspecionar qualquer jogador com seus colegas à noite, contanto que mais da metade dos detetives tenham o mesmo alvo Assassino O assassino pertence ao lado do mal Seu objetivo é matar todos os detetives e civis Eles podem matar qualquer jogador com outros assassinos à noite, contanto que mais da metade dos assassinos tenham o mesmo alvo Civil Eles parecem não ter nenhuma habilidade especial, mas na verdade representam a maior facção do jogo Tendo um papel importantíssimo no resultado final Apesar de não terem nenhuma atividade à noite, é de dia que eles se opõem aos assassinos Sem o poder de voto dos civis, é quase impossível que os detetives vençam Médico Eles pertencem à facção dos detetives e civis São iguais aos civis de dia Ninguém sabe suas identidades, mas eles podem dar uma injeção no jogador à noite Se aquele jogador for morto naquela noite, ele ou ela então será salvo Do contrário, a injeção será considerada uma injeção vazia Qualquer jogador, inclusive o médico, que receber duas injeções vazias, morrerá O médico só pode dar uma injeção por noite E o número total de injeções é determinado pelo número de jogadores O número máximo de injeções é 4 Sendo assim, devem ser utilizadas com cuidado Sniper Eles pertencem à facção dos assassinos Também são iguais aos civis de dia E mesmo os assassinos não sabem sua identidade Na noite, eles viram atiradores estrépitos Jogadores que receberem seus tiros morrerão Mesmo os médicos não poderão salvá-los Snipers só podem atirar em um jogador por noite E o número total de tiros também é determinado pelo número de jogadores O número máximo de tiros é 4 Tome cuidado para não matar os assassinos Guarda Pertence ao time dos detetives e civis Durante a noite, o guarda pode proteger outro jogador de todo tipo de ataque Exceto bombardeios Injeções também serão bloqueadas Pode ser escolhido um alvo por noite Que será protegido até que o guarda morra Entretanto, se o guarda morrer depois de ter escolhido um alvo para proteger O alvo morrerá sozinho Terrorista Pertence ao time dos assassinos e snipers Terroristas são bons em manter seu papel em segredo Tão bons que nem os detetives podem dizer quem são Caso um terrorista seja investigado à noite Nesse período, os terroristas escolherão um alvo e se suicidarão Explodindo a si mesmo e ao alvo com uma bomba A explosão é tão grande Que nenhuma ação protetora vinda do médico ou dos guardas terá efeito Aqueles que morrerem pela bomba suicida não terão a chance de reviver Apesar de o terrorista precisar ter cuidado ao escolher a vítima Se acabar escolhendo alguém da mesma equipe Sua bomba falhará e não matará o segundo alvo Outra situação seria quando o terrorista é morto pelo médico O que faz com que o médico também morra com um bombardeio Condições para a vitória Se todos os assassinos forem mortos, então os detetives e os civis vencem Se todos os detetives forem mortos, então os assassinos vencem Se todos os civis forem mortos, então os assassinos vencem Se o número de assassinos for igual ou superior a metade do número de jogadores sobreviventes Então os assassinos vencem Após uma votação de dia, se apenas um jogador de cada papel continuar vivo Então os assassinos vencem, sem avançar para a fase da noite Se todos os assassinos forem mortos e o sniper continuar vivo Então os detetives e os civis vencem Se o jogo não for decidido depois de 15 dias Ele terminará com ambas as facções perdendo Serão dadas penalidades a todos os jogadores Lembre-se, a morte não é o fim Contanto que a sua facção vença no final, você também vencerá Jogue agora a Kira online gratuitamente Link na descrição Atenção É live Atenção É e Peanut Atenção Obrigado.